Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. E aí, gente? Tudo bem com vocês? Quem fala é o Curvo, trazendo mais um vídeo. E, mano, eu nunca vou entender isso completamente. Eu entendi em partes, mas eu queria trazer esse vídeo aqui pra vocês. Porque tem uma galera aí que me acompanha há um tempo já que conhece esse problema, saca? Que é o seguinte. Eu tinha um problema muito sério e muito bizarro. E eu finalmente consegui solucionar essa bagaça. E era, tipo assim, sempre que eu tava fazendo live e tals... Mano, eu tô de boa fazendo minha live. Normalmente eu faço assim no horário de almoço, né? Inclusive, me segue lá na Twitch. É twitch.decorvod. Eu vou voltar a fazer lives todos os dias, igual eu fazia antigamente. Só que eu vou fazer lá na Twitch. E vai ser mais ou menos nesse horário de almoço aí, beleza? Então me segue lá pra você ficar por dentro aí dessas lives. A gente vai fazer umas zoeiras e tal. Jogar com inscritos. O de sempre, saca? Sempre fiz isso. Sempre vou fazer. E é isso aí. Vai ser massa. E aí o que acontece? Estou eu lá, lindo e maravilhoso. Fazendo minha livezinha. Chega um bendito de um correio. Ou qualquer outra pessoa. E toca a campainha. Essa tocada na campainha caía a internet no videogame. Tipo, todas as vezes que tocava a campainha, caía a internet no videogame. E olha o tanto que era bizarro. Era só no PS4. Se eu estivesse jogando Xbox, não caía. Tranquilo. De boas. Mas no PS4, a internet caía. E era só no videogame. No PC, no celular. Tudo funciona normal, saca? E eu fiquei com esse negócio. Cara, eu acho que tinha mais de ano. Tinha mais de ano que eu tinha esse problema. Eu já desanimei muito de fazer live por causa disso. Porque assim, pelo menos aqui no YouTube, você começa a fazer a live e aí vai juntando gente, né? Pá, pá, pá. Beleza. Aí tipo assim, tocava a campainha, eu tinha que fazer a live de novo, saca? E sempre dava menos gente. Muito menos. Tipo, a metade das pessoas voltavam. E eu ficava putíssimo com isso, né? E eu fiquei com esse problema. Fiquei com esse problema. Fiquei com esse problema. Aí muitos meses, muitos, muitos meses. Se brincar, tem uns dois anos aí, saca? E eu conversando com meu pai desse trem. E meu pai, nossa, esse negócio é muito esquisito. Deve ser a fase que a campainha tá ligada, né? Porque aqui em casa tem três fases. A energia, a instalação elétrica. Aí a gente tá, beleza, né? Tá ligado nessa fase aqui. Então vamos trocar esse negócio aqui. Vamos colocar em outra fase. Aí beleza, né? Fomos lá na missão. Fizemos a missão, subi lá no sótão. Mexer na afiação elétrica lá dos negócios. E a gente trocou esse cabo. E pôs o cabo, o outro cabo lá da outra fase. Que é a fase que vai lá pro quintal, saca? E aí, beleza. Fizemos essa missão aí e tal. Aí eu fui e fiz um teste, né? Beleza, fui lá, toquei a campainha. Não caiu. Não caiu. Falei, nossa, olha só que maravilha, hein? Descobrimos aí, solucionamos o mistério do negócio. Beleza. Resolvemos o problema. Moço, que dia. No outro dia, eu tô lá de boas fazendo a livezinha. Pois cai a internet de novo com a campainha. Aí, tipo assim, desisti, né? Larguei de mão. Até fiquei um tempão sem fazer live. Esse era um dos motivos. E aí, recentemente, semana passada, a gente... Não, que eu voltei a fazer live. Não, vamos resolver esse negócio aí. Ou foi semana retrasada, não lembro. Ah, vamos resolver esse negócio aí. Vamos trocar essa campainha. Beleza. Fomos lá na loja. Comprei uma outra campainha. Aí, o que acontece? Existem vários tipos de campainha. Coisa que eu não sabia. Existem vários tipos de campainha. A campainha que tinha aqui em casa, ela era eletromagnética. Ela funciona da seguinte forma. Tem uma bobinazinha lá, que é basicamente um fio enrolado, certo? E aí, passa corrente nesse fio. Esse fio gera um campo magnético. E esse campo magnético move como se fosse um imãzinho que bate em alguma coisa. E aí, fica... Entendeu? É assim que funciona, basicamente. E aí, beleza. Essa era a campainha que tinha antes, né? E aí, a gente foi lá. Não, vamos comprar uma campainha nova. Fui e comprei. Comprei a campainha mais barata que tinha, que também era eletromagnética, né? Aí, beleza. Chegamos aqui. Fui na missão. A gente desinstalou a outra campainha lá, né? Beleza. Colocamos a nova campainha eletromagnética. Aí, eu toquei o bagulho e caiu a internet de novo, velho. Aí, tipo assim... Uai, e aí, saca? Não é a energia. Não é a campainha. A própria campainha, saca? Que era antigona. Aí, a gente pensou, porra, mano. Deve ser esse negócio de ser eletromagnético, né? Porque, querendo ou não, quando você liga, ela deve gerar uma onda eletromagnética. E, cara, vocês acreditam que essa foi a solução do problema? O diabo da campainha gerava uma onda eletromagnética. Essa onda eletromagnética dava uma interferência muito doida. Eu não sei se no Modem ou se no PS4, porque no Xbox não acontece. E essa onda eletromagnética fazia cair a internet, cara. Eu... Mano, qual o sentido disso? Qual o sentido disso, velho? Alguém de vocês que for mais inteligente aí, por favor, explique. Que eu também gostaria bastante de saber. E aí, beleza, né? Descobrimos isso. A gente voltou lá na loja a segunda vez. Aí, comprei uma outra campainha. Dessa vez, ela não era eletromagnética. Ela era eletrônica. Beleza, campanha eletrônica. Que eu também não sabia que existia. Aí, eletrônica, no caso, ela deve ser uma... Uma placa com circuitos e tudo mais. Que deve ter um alto-falante, né? E aí, cara, a gente comprou uma campanha eletrônica. A gente veio. Fez a missão. De novo. Fui lá, instalei a campainha. O diabo da campainha não funcionava, velho. Eu não sei se era a campainha que tava estragada. Ou se era a ligação dela. Que ela tinha três fios lá. Era um negócio mó bizarro. Que ela era meio que bivolt. Aí, beleza. Passou aí não sei quantos dias. Aí, hoje, a gente falou. Não, vamos lá trocar essa campainha. Fomos lá na loja. A terceira vez. Troquei a campainha. Comprei uma outra campainha. Eletrônica. Instalamos a campainha. E essa funcionou, meus amigos. Essa finalmente funcionou. Graças a Deus. Moral da história. Campainhas eletromagnéticas geram um campo eletromagnético muito bizarro. E as lives vão voltar com tudo, beleza? Lá na Twitch. Então, segue aí na Twitch. Twitch.tv.d.corvod. E é nóis, mano. Valeu. Falou. E fui. Tchau. 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 Tchau.